Então pessoal, hoje eu quero fazer com vocês um sabonete líquido maravilhoso de primeira qualidade. Um sabonete perfumado com todas as vitaminas e proteínas essenciais para a pele e que não vai lhe agredir. Para isso nós vamos precisar de 500 ml de detergente de coco ou pode ser o neutro também, o clean. Aí você que escolhe. 500 ml de detergente. Ele vai ficar maravilhoso. Não vai perder em nada para os sabonetes comprados pronto. Aí na minha xícara eu tenho uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e na garrafinha 500 ml de água. Que eu tirei um pouco para diluir esse bicarbonato. Eu vou mexer bem até ele ficar transparente. E agora eu vou intercalar colocando no meu detergente um pouco do bicarbonato e um pouco de água. Vou multiplicar o meu detergente. Muito simples, muito fácil de fazer. Eu vou multiplicar o meu detergente. Coloquei um pouco de bicarbonato, agora um pouco de água pura. E vou mexer até incorporar tudo. Mais água. É uma economia e tanto. Embora eu use os produtos industriais. Aí você pode dizer, ah, mas é caro. Mas o rendimento vale muito a pena. Porque o detergente é barato. O bicarbonato é barato. A água você tem em casa. Terminei de colocar o meu bicarbonato. Ainda sobrou um pouquinho de água na garrafa que eu vou acrescentar no final. Se você quiser pode colocar tudo aí agora. Mas eu vou colocar no final. Vou ver a consistência que vai ficar. E finalizo com a água. Maravilhoso. Realmente é um sabonete de primeiro. Você pode tomar banho. Você pode estar lavando a cabeça. Não é apenas um sabonete comum. Agora eu vou acrescentar um shampoo Darling. De 350 ml. Shampoo Darling de 350 ml. Ele é muito perfumado. É de todos os que eu costumo usar. Eu gosto de usar o Darling por causa do perfume. É um perfume bem bom, bem forte. E que vale muito a pena a gente usar. E além de tudo, é um shampoo bom e barato. Então você vai acrescentando seus 350 ml de shampoo. Eu paguei R$ 4,90 nesse shampoo. Ele tem uma viscosidade muito boa. Que é excelente para fazer sabonete. Eu paguei R$ 4,90. Eu paguei R$ 5,90. Ele toma todo. Né? No frasco. Não deixe nada para trás. Colocar um pouco de água no vidro do shampoo pra limpar Pra aproveitar tudo Não vou sacudir muito pra não fazer muita espuma Olha a textura desse sabonete A consistência maravilhosa Show de bola Agora eu vou colocar Um sachê de sabonete líquido da Palmolive Você pode colocar a essência que você quiser E também se você não quiser colocar o sabonete Você pode parar por aí Eu vou colocar Porque como eu faço pra vender Então eu quero fazer uma coisa de qualidade Uma coisa boa, né? Que as pessoas não reclamem depois Tá sem espuma, tá sem perfume Ele é rosadinho Depois eu vou colocar umas gotinhas De corante Pra ficar assim mais rosinha um pouco Pra não ficar esse rosa muito pálido Aí dependendo da sua região Você pode vender Você pode vender É um vidrinho daquele de 350ml Ou de 300ml Né? Por até 8 a 10 reais Dependendo de quanto você for pagar na sua embalagem, né? Porque as embalagens Infelizmente elas são carinhas Não são muito baratinhas, não Mas vale muito a pena fazer Eu vou fazer Os vidros maiores Tá muito perfumada Uma delícia Vale muito a pena você investir Porque a gente compra Às vezes sabão barato no mercado Sabonete Mas às vezes a qualidade É péssima, né? Perfume ruim Que resseca mal Esse não Olha a consistência Agora Eu vou colocar O restante da minha água Vai me render Aproximadamente Um litro e meio Aproveitar o restinho Do detergente Que ficou na garrafa E essa garrafa Eu vou aproveitar depois Olha a consistência Do meu sabonete Que coisa linda Aí depois Eu vou acrescentar Três gotinhas De corante vermelho Eu não vou colocar agora Porque eu esqueci De colocar na mesa E eu quero finalizar O vídeo aqui Então são dicas De economia doméstica Que valem muito a pena Às vezes você Gasta muito Às vezes você tem Muitos filhos Sua família é grande Ou você faz pra sua igreja Você compra pra sua igreja Então vale muito a pena Você fazer Esse sabonete líquido Delícia de perfume E é isso aí Se você gostou Dá aquele likezinho Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Acione o sininho Compartilhe Comente Comente E indique Para seus amigos Uma receita barata Que vai Que vai Quadriplicar A sua renda Você vai ter uma economia Muito boa É isso aí Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí